Bom, terceira parte do resumo do esporte, como já é natural, já é de costume, passar a palavra para os nossos comentaristas. Primeiro, Fernando Moreira, seu destaque dessa segunda-feira, amigo. Bom, meu destaque vai para o péssimo final de semana dos cariocas, né? Fluminense e Flamengo jogaram no domingo, os dois perderam, Fred foi expulso, o Ganso deu um baile em cima do Flamengo, então acho que é um domingo para os cariocas esquecerem. Lembrando que o Botafogo já tinha perdido na rodada que é desse final de semana também, não foi do final de semana, mas vamos ver se o Vasco, na verdade, amanhã salva esse final de semana, essa rodada dos cariocas, realmente, no campeonato Série A e B. Guilherme Alte, agora sim, pedindo seu destaque dessa segunda. Olha, o destaque vai para o título do Atlético de Madrid, campeonato espanhol, há 18 anos não conquistava esse título, quebrando a hegemonia de Barcelona e Real Madrid, com um time muito ajeitado, mas sem grandes estrelas, então é um alento até para outros times europeus que têm grandes times dominando, como Manchester, Chelsea na Inglaterra, Bayern na Alemanha, então um time bem ajeitado, sem grandes estrelas, conseguiu dominar esses grandes campeões espanhóis, Barcelona e Real Madrid. E também um destaque negativo que é a contusão do Diego Costa, que já está fora... Pode ser que fique fora da Copa do Mundo, até, já está fora da decisão da Champions League, que seria aí, é o grande desfalque para o Atlético de Madrid, que se não tem grandes estrelas, quem está se destacando nesse time é o brasileiro, o espanhol, Diego Costa, que legal a gente ver. Eu, pelo menos, estava aqui torcendo, queria saber do Fernando também, para quem que ele estava torcendo aí, se na reta final estava realmente torcendo por esse time do Atlético de Madrid, que não tem grandes estrelas, não tem tanto investimento, mas foi campeão espanhol e tem tudo, quem sabe, para ser o campeão da Liga, da Champions League também. É, não, se a gente for colocar de merecimento, sem dúvida nenhuma, o Atlético de Madrid mereceu o título por tudo que fez no ano todo, não só no espanhol, mas também na Champions League, já que vai decidir contra o Real Madrid. Mas, é, eu torci um pouquinho para o Barcelona conseguir esse título no final. A gente até comentava aqui, na semana passada, que o título do Atlético de Madrid seria legal, até para quebrar um pouco essa hegemonia de Barcelona e Real Madrid. Estava em dúvida. Mas eu torci um pouquinho para dar Barcelona, até por causa do Neymar, para ele já chegar com mais confiança na Copa do Mundo, mas eu acho que o Neymar também não se abala com esse tipo de coisa. Volto a dizer, na Copa das Confederações, ele entrou um pouco desacreditado também, estava um período longo sem fazer gol pelo Santos, pela seleção, e com três minutos de Copa das Confederações, ele acabou com tudo isso num golaço. Então, prefiro confiar no Neymar ainda assim. Com certeza, então, quer comentar mais alguma coisa? Posso dar continuidade aqui? Pode dar continuidade, é isso aí, o campeonato espanhol, o campeão, na verdade, foi bom justamente para quebrar essa hegemonia de Barça e Real Madrid. É, sem grandes investimentos, mostrando aí que não precisa fazer loucuras, pagar milhões e milhões de um dinheiro, porque a gente nem sabe de onde vem um jogador que às vezes nem dá tanto certo, normalmente, no clube. Mas comparando com a Europa, né? Porque se a gente comparar com o investimento dos brasileiros, o Atlético de Madrid é muito maior, mas com certeza serve de exemplo aí para outros times, até de menor expressão no cenário europeu, que às vezes investem milhões e milhões em um ou dois jogadores e não chegam a lugar nenhum. O Anzi, né? Aquele time russo, da Rússia, né? Que era milionário, realmente, contratou somoetor, contratou dezenas de jogadores, muito caro, acabou o dinheiro, caiu de... desceu para a segunda série lá da Rússia, então mostrando que não é só o dinheiro que resolve realmente, e agarra às vezes, é o futebol jogado dentro de campo. Vamos falar então do Friburguense, gente, que nesse final de semana perdeu mais um jogo, time juniores, time sub-20, que está disputando ainda o campeonato carioca, que na série, no sub-20, na verdade, foi dividido em Taça Guanabara e Taça Rio, e na Taça Rio o Friburguense não está muito bem, está na 14ª colocação, perdeu por 3x0 por Madureira. Vamos trazer o Luiz Mendonça aqui para falar o que está acontecendo com essa zaga, né? A gente no jogo do Vasco viu uma zaga muito segura, né, Fernando? A gente até comentou, me esqueci o nome do jogador, não sei se você vai... Se não me engano é Marcelo e Bruno, os dois zagueiros. Que teve um, na verdade, que a gente olhou e falou, é esse daqui a pouco vai... O Bruno, acho. É o Bruno, né, ou esse daqui a pouco e não sei o que aconteceu. Os laterais também muito bons, o goleiro muito bom, o Leona. Depois desse jogo o time desandou em tomar gols, a gente vai trazer o Mendonça aqui para falar um pouquinho o que aconteceu com essa zaga, que na nossa opinião pelo menos tem futuro, né? Não, com certeza tem, e esses resultados também acho que não destroem esse trabalho, até porque são jogadores muito jovens. Contra o Vasco a gente viu eles muito bem, praticamente os 11 titulares ali, até os que entraram também, foram tão bem que massacraram o time do Vasco, mas talvez pela idade também, pela inexperiência, por chegar com muita sede ao pote, de repente oscila um pouco pela idade, como eu falei, pela inexperiência. É, de certa forma, normal, mas cabe ao Mendonça também tentar trabalhar, de repente a ansiedade, o nervosismo desses jogadores e fazer eles acreditarem que eles podem jogar melhor, que eles têm um bom time e que podem derrotar esses adversários. Então, em termos de técnica, eu acho que o Mendonça está muito bem servido. Basta, de repente, baixar um pouquinho a adrenalina, ter um pouco mais de calma para conseguir concluir melhor as jogadas e vencer as partidas e conseguir bons resultados. Acho que é isso mesmo, às vezes está tomando o primeiro gol, né? Jogador novo, então o primeiro gol se assusta, se afoba e vai muito nervoso em cada jogada e aí amplia o seu rival, amplia o placar e fica mais difícil. Guilherme, próximo jogo, Friburguense e Boa Vista, essa quarta-feira, 15 horas, 3 horas da tarde e já fazendo convite o pessoal de casa, que quem puder, quem estiver no trabalho, vai lá acompanhar o futuro, com certeza, do Friburguense. E praticamente muitos jogadores desse time, do juvenil, dos juniores, na verdade, vai compor daqui a um tempo, com certeza, o time profissional. Então, repetindo, no Eduardo Guilherme, entrada gratuita, entrada franca, então vale a pena a gente conferir esse jogo. É jogo para ganhar e para recuperar a confiança. Eu achei que nesses últimos resultados adversos, o time do Friburguense, ele estava com uma confiança em excesso, justamente pela vitória em cima do Vasco. Acho que eles se ludibriaram pelo resultado de vencer um time grande, um time de poderoso investimento. O time do Friburguense é muito bom, é muito bem postado. Eu acho que esse excesso de confiança prejudicou nesses últimos jogos. Agora, contra o Boa Vista, é jogo para recuperar essa confiança e seguir em frente para melhorar a posição na tabela do Campeonato Carioca. Lembrando que faltam cinco rodadas apenas, reta final realmente dessa taçarrinha, então tem que correr atrás para recuperar esses pontinhos, chegar ali ao meio da tabela para ficar um pouco mais tranquilo, não ficar tão lá embaixo na zona de classificação. Gente, vamos para o palpitão então, palpitão que não está terminado ainda, na verdade, faltam os resultados ainda do jogo do Vasco da Gama. Pode botar na tela, por favor, o resultado depois desses últimos dois jogos do Campeonato Série A e B. Como vocês estão vendo, o William Maia está na primeira colocação com 65 pontos, seguido ali do Dantanael, Iago e o Henrique com 55. Eu estou na terceira colocação com 50, Fernando com 35, na quarta colocação junto com Luana, Guilherme, Luana e o Guilherme, na verdade. Matheus em quinto com 30 pontos e o G com apenas 25. Fernando Moscou nessa rodada. Na verdade, eu sofri um leve boicote, mas ainda continuo ali no meio da tabela. Agora, o William Maia estava animado ali e tal, que ia ser papai, estava empolgado ali por causa da paternidade. Agora o garotão nasceu. Algumas noites ele vai perder com choro de bebê, trocando fraldinha, dando sopinha, provavelmente ele vai assistir os jogos cansados, vai deixar um pouquinho de acompanhar a tabela do Brasileirão e vai perder a liderança em breve, confirmando que ele era a zebra do palpitão. Vamos ver, Guilherme, você que pela primeira vez... Eu fui boicotado. Boicotado por quê, Fernando? Você esqueceu de dar o seu resultado. Não, foi boicotado não. Você como administrador do palpitão deveria me acionar via telefone e pedir os meus palpites. Eu lembro que na quinta-feira nós fomos avisados... Eu falei aí, ó, o Guilherme mandou direto para o nosso escritório. Todo mundo mandou direto para o Iago para você parar com esse showzinho. Nós estávamos fora, a gente estava cobrindo o desfile de aniversário de Friburgo, por isso que o Fernando não pôde estar aqui na sexta-feira, mas eu cheguei lá, mandei para o Iago, mandei para o Luan também, meus palpites. Mandei mal, acho melhor nem ter mandado também. Quer se explicar um pouquinho? Pela primeira vez você está aqui presente, podendo você se explicar dos seus palpites. Olha, eu nos últimos jogos, eu não apostei no Fluminense. Falei, olha, acho que o Fluminense vai perder aqui, vai empatar ali, ou vai ganhar de 1 a 0 ali e tudo mais. O Fluminense surpreendeu. O Flamengo eu tenho acertado nos últimos placares, o Vasco também me surpreendeu nas primeiras rodadas. Agora eu falei, ó, vou apostar no Fluminense, que o Fluminense está numa ascendência boa, e vai lá e me perde para o Grêmio. Um jogo atípico, né? Fica difícil. Agora, só para eu completar então, eu sofri de fato um leve boicote, mas para ser sincero, eu teria talvez apostado em dois empates, então não teria mudado muito, porque eu não ia fazer ponto nenhum. Para você ver, como eu sou honesto, mesmo sendo boicotado, eu tenho honestidade de falar que eu apostaria em dois empates. Se a gente chegasse aqui e falasse, eu ia botar São Paulo 2 a 0 e Grêmio 1 a 0, como é que vocês não me pediram? O Gás me prejudicou naquele segundo gol. No segundo gol. Gente, vamos rapidinho mostrar o gol aí da Arena Corinthians, o primeiro gol do estádio novo do Corinthians, do Itaquerão, como está sendo chamado, os corintianos não estão gostando, mas pegou, está na boca do povo e realmente vai ser. Pode botar na tela então o gol do Figueirense, marcado pelo Giuliano Augusto, ele que está marcado, Giovanni, perdão, o Guilherme me corrigiu que está certo, Giovanni Augusto está marcado na história da Arena Corinthians, noite triste, tarde triste, para os torcedores do Corinthians, a fiel com certeza não queria esse resultado e eu acho que o Mano Menezes tem que começar a abrir o olho, porque o trabalho dele não é nada bom. Rapidinho para a gente encerrar aqui a terceira parte, gente. É, o Corinthians, ele estava num dia de festa e acabou num dia de tristeza, né? Eu acho que foi isso mesmo. E o Mano Menezes, é como você falou, é melhor abrir o olho, porque os últimos trabalhos dele não têm sido muito bons, já foi eliminado precocemente no Paulista e daqui a pouco ele começa a ser fritado até dentro do elenco, talvez sofrendo um boicote dos jogadores, né? Sempre se fala em relação a isso, é melhor ele começar a abrir o olho. É, eu sei que a gente não podia falar isso mesmo não, mas eu tenho que confessar que eu não sou muito fã do Corinthians não, então estou feliz para os resultados. Um dia feliz para o Figueirense. É verdade, não, e o Mano Menezes, talvez já sabendo da fase dele que não é tão boa, antes do jogo ele já tinha dado algumas entrevistas falando que era bom o Corinthians entrar focado na partida, esquecer que era uma tarde festiva, porque se todo mundo ficasse brigando para ver quem faria o primeiro gol, que esse gol acabaria sendo do Figueirense. como foi. Então, de repente, ele atraiu um pouquinho ali, né? Quando o cara está na má fase, ele já fica com pensamento negativo. Eu até queria deixar aqui, então, registrado. Eu sei que minha namorada não tem como entrar aqui ao vivo e falar com a gente, mas no domingo estava com ela e eu cantei essa pedra, juro por Deus. Falei assim, ó, podia ser 1x0 o Figueirense, corintiano tudo triste. Sei que vai ter gente que em casa não vai gostar, mas eu sou sincero, é assim mesmo. Então, a gente termina aqui a nossa terceira parte com essa notícia triste aí para os torcedores do Corinthians. Está marcado na história a vitória do Figueirense no primeiro jogo oficial aí na história do Itaquerão. A gente volta daqui a pouquinho com os resultados de Série A e B. Como o Fernando já falou, os cariocas não foram muito bem nessa rodada do final de semana. Daqui a pouco.